Boa noite, amados, orgulhosos, a paz do Senhor a todos. Estou aqui para lhes comunicar algo de valor real de suma importância para todos. O convite da graça, Isaías capítulo 1, versículo 18. Vinde, pois arrasoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmezim, se tornarão como a lã. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. O Senhor está te convidando, vaso. Você é pecador, você é um grande pecador, você vive na prática do pecado. Ele está dizendo que os seus pecados, se forem parecidos com uma escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmezim, se tornarão como a lã. A lã é branca também. Ele vai esquecer os seus pecados, ele vai passar uma borracha nos seus pecados, vai passar um branquinho no seu pecado, vai esquecer os seus pecados. Deus, porque o Todo-Poderoso e o Majestoso quer te abençoar. Ele quer te levar para os céus, para a honra, para a glória, para a adoração do nome dele. Não se esqueça, o Todo-Poderoso e o Majestoso quer te abençoar, quer te salvar, quer ver você nos céus com ele. Não se esqueça, ele é o dono da vida. Ele é o Poderoso, ele está te convidando nessa noite, aceite-me, viva para mim, buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Não seja pecador, esqueça os seus pecados, esqueça a prática do pecado, esqueça os seus erros, em nome de Jesus. Aí no capítulo, no versículo 20, Entenderam? O Senhor está lhes comunicando. Se você quiser ser salvo, se você quiser andar na graça, ser liberto dos seus pecados, dos seus erros, Ele vai te abençoar. Ele vai esquecer os seus pecados, vai passar um pano, um pano branco, vai passar uma, como aqui o pecado, parecido com uma escarlata, se tornaram brancos como a neve. E se forem vermelhos como o carmesim, se tornaram como a lã. Ele vai passar a borracha, vai esquecer os seus pecados. O que você precisa fazer? Aceitá-lo, glorificá-lo, honrá-lo. Se você recusar, se for rebelde, não aceitando, o que ele vai fazer? Sereis devorados a espada. Ele vai cortá-lo, porque a árvore infrutífera ele corta. Em nome de Jesus, aceite o clamor do Senhor, aceite o convite do Senhor nessa noite. Viva para Deus, esqueça os seus pecados, esqueça os seus erros. Viva para a honra, para a glória, para o louvor, para a adoração do nosso Deus. Pois o Todo-Poderoso quer te abençoar, ele quer te dar o melhor dessa terra. Em nome de Jesus. Porque se você for rebelde, recusar esse pedido, será devorado a espada. Ou será cortado e lançado no fogo. Ou não, será cortado e lançado no fogo. Porque Deus é o dono da vida. Ele atira e atira quando Ele quer. Tira a vida e dá quando Ele quer a vida. Portanto, está difícil? Se você não acertar e for rebelde, vai ficar mais difícil para você. Em nome de Jesus, aceite o convite do Senhor nessa noite. Entregue o teu caminho ao Senhor Jesus Cristo. Confia em Ele, mas Ele fará por você. Para a honra, para a glória, para o louvor, para a adoração do nosso Deus. Fique na paz do Senhor e não seja rebelde. Seja sábio. Em nome de Jesus, esqueça os seus pecados. Em nome de Jesus, pare de pecar. E não se rebele, mas adore a Deus. Em nome de Jesus, uma boa noite. Tchau, tchau.